Obrigado meu Deus! Vem à escola! É só felicidade! Vem comigo, seu perete! Vem com o futuro, vou avançar! Sem essa família, eu quero voltar! Vou te falar, é razoar! Vem com o futuro, vou avançar! Vem que declaro vivo! Vem comigo, seu perete! Vem com o futuro, vou avançar! Vou te falar, é razoar! Vem com o futuro, vou avançar! Vem com o futuro, vou avançar! Vem com o futuro, vou avançar! Vam fiquei com o futuro, minha família! Eu vou avançar,물并 или a razão! Acesse o nosso site www.calming.com ... beautiful pichando o pichando a marcha Tenho tudo no aguardo assumiu Evidentes! Sou irreverente Se o som é bom Virou cada mal Nossa aventura A música O vição é o som A saudade é o sal E o batismo é o bom É o meu mundo É assim, é assim É o meu mundo É o meu mundo É nacional Pedro, oца do verbo Vem tudo no mundo Hoje eu vivo sem encarar Cri ponieważ Felipe, o Hoa dotar É nacional Pedro, os caos Kenia Vamos pra conhecer Poplar no céu Tá дома Reconhecendo a emoção A cireia Acabou de tocar Ruã amado Domingos O violino anuncia, vem viajar na magia No meio da parede, voltando a mulher Vem de mim, volta a noite, vem a minha sonho Vem a minha chave, vem a minha filha Vem a minha filha, vem a minha filha Vem com 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 a minha filha E a limpeza é o meu filho de cima Tem o surto para dar mais humil O que tem que ser? E o que tem gente? Suzado é louco E no carnaval Nossa abertura é o seu carro Onde está nação Nossa autentração E o que estou? Vamos lá! É o mundo mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem passar em mim, meu tempo é o mundo Sem passar em mim, meu tempo é o seu carro É o nosso ar Nossa autentração É o mundo mundo Vamos lá, vamos lá Sem passar em mim, meu tempo é o seu carro Sem passar em mim, meu tempo é o seu carro É o nosso ar É o nosso ar É o nosso ar